Vamos lá, nome científico da Baobau M&M é chocolate Qual o ano que o Free Fire foi lançado? 2007 2007 Qual o nome do time campeão do Rio de Janeiro no Diaus? Demorou? Jável Corrido Qual o nome do equipamento que as pessoas usam para saltar de um lado para o outro? Eu sei que você ia falar lançador, mas é chupetinha, meu parceiro Qual personagem que ficou mais tempo dentro do gás? Não sei Não sei É sua, é sua Você Senta aí, bonitinho Pode perguntar? Tá Qual o nome da guilda mais bonita do Free Fire? Flux Flux Flux